O senhor Gil, a polícia civil por meio da delegacia de Uruçuí em ação integrada com a polícia civil do Mato Grosso, eles realizaram a prisão de nove pessoas investigadas pelo crime de estelionato na cidade de Cuiabá. Segundo as investigações, os criminosos aplicavam os golpes durante uma suposta intermediação na compra e venda de gado. O Matheus é que vai esminçar e trazer todos os detalhes agora aqui na tela da grandona. Vamos ver. Uma ação integrada com as polícias civis do Piauí e Mato Grosso resultou na prisão de nove pessoas envolvidas no crime de estelionato. De acordo com as investigações, os envolvidos aplicaram golpes em uma suposta intermediação na compra e venda de gados no município piauiense de Uruçuí, na região sul, onde duas vítimas foram lesadas em mais de 100 mil reais. Esses indivíduos ligavam até de dentro de presídios com um golpe envolvendo a venda de gado. As pessoas da região de Uruçuí anunciavam gado para vender. Eles ligavam, se passando por intermediários, dizendo que havia compradores, negociavam um determinado preço e recebiam dinheiro e não entregavam gado. Chegou lá casos de pessoas de outros estados que chegaram com caminhão lá em Uruçuí para arrecadar o gado e os proprietários diziam, não recebi nenhum valor não, não negociei nada com vocês. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a polícia conseguiu localizar na residência de um dos envolvidos diversos cartões de créditos, celulares e também uma mala, aonde possuía uma grande quantidade de maconha skunk, que é considerada pela polícia a super maconha. Os indivíduos devem também responder pelo crime de tráfico de drogas. A gente investigou um grupo de estelionatários, mas no ato de cumprimento de uma das buscas, nós encontramos inclusive uma grande quantidade de skunk, que é aquela super maconha como é conhecida. Vamos saber quem mais participava desse tráfico, mas é isso, hoje em dia, esses criminosos, eles fazem todo tipo de crime. Dificilmente ele está envolvido só no roubo, só no tráfico, só no estelionato. Eles são clínicos gerados do crime. Cínicos gerais do crime, foi o que o delegado Lucy Cake falou e finalizou a frase dele aí. É exatamente isso. Porque o crime de estelionato, o cara tem que ser inteligente. Não dá para cometer o crime de estelionato só tentando enganar com um golpe besta, não. Os golpes, eles são muito bem orquestrados, muito bem pensados, muito bem planejados. Como é que o cara consegue arrancar dinheiro de alguém dizendo que está vendendo um gado? Lá em Uruçuí os caras chegam com um caminhão para pegar. Dizem, ah, para cadê meu gado? Não, não tem gado que cheguei aqui não. Não vendi gado para vender, eu também aqui, assim, assado. Está aqui o depósito que eu fiz para vocês. Não, mas esse depósito aqui não é meu não. Não tem nada no meu nome aí, não. Você foi enganado. Agora, o que mais deixa a gente triste é que o estelionato, o crime de estelionato, ele é um crime que eu não conheço, nem um estelionatário preso. E o estelionatário sabe que ele pode cometer esse crime e a lei está o favorecendo. É por isso que comete, né, rapaz? Nós estamos andando num mundo que a roda grande está correndo dentro da pequena, é tudo se invertendo. Hoje a bagunça está muito grande. Dá mais para imaginar o que é que pode... Como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos? Se você fizer um comparativo de 10, 15, 20 anos atrás, você vai ver o quanto é diferente o mundo hoje. É triste, mas é uma realidade.